O grau da placenta realmente importa? Aquele grau 1, 2 ou 3 que vem no seu ultrassom obstétrico. Ele tem alguma finalidade? Ele tem algum critério que vai dizer se sua gravidez tem maior ou menor risco? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vem comigo! Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto. Depois de um bom tempo sem fazer vídeos, eu volto hoje para conversar com vocês sobre uma pergunta frequente que eu recebo nas minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, que é sobre o grau da placenta. Se você já fez um exame de ultrassom durante a gravidez ou vai fazer, você vai ver que a partir do segundo trimestre, quando a placenta já está desenvolvida, o médico vai colocar no seu exame qual que é o grau da placenta. Se é um grau 1, se é um grau 2, se é um grau 3 ou se é um grau 0. E o que significa o grau da placenta? A placenta, durante o desenvolvimento da gravidez, durante o crescimento do bebê e o desenrolar da gravidez, ela vai tendo áreas de calcificação. Essas áreas de calcificação, elas estão relacionadas ao amadurecimento da placenta. Antigamente, quando foi criado esse critério de avaliar o grau da placenta, os colegas que inventaram essa calcificação, eles tinham o objetivo de saber mais ou menos em que período da gestação a mulher se encontrava. Porque eles observaram que a placenta saía de um grau 0, onde ela não tinha nenhuma calcificação, para um grau 3, onde ela tinha um grau máximo de calcificação. Isso ocorria de acordo com determinados períodos da gravidez. Porém, isso ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi entendido como que uma placenta muito calcificada, ou seja, uma placenta grau 3, ela trouxesse maior risco para o bebê. Porque é como se ela estivesse envelhecida e o bebê corresse mais risco de não ter fluxo sanguíneo suficiente. Isso é verdade, Augusto? Não é verdade. Ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da ciência, ao longo da renovação dos estudos científicos, foi se entendendo e foi se criando outros critérios melhores para avaliar tanto a idade gestacional como o bem-estar do bebê. Então, por exemplo, se o seu bebê está ganhando peso adequadamente, ele tem um crescimento adequado, percentil de peso normal, ele está recebendo fluxo de sangue de maneira adequada pelo cordão umbilical, o que a gente avalia pelo Doppler da artéria umbilical, esse bebê está bem. O grau da placenta, a avaliação do grau da placenta se torna secundário. O que é mais importante na avaliação em ultrassom na gravidez é o bebê, é o líquido. A quantidade de líquido amniótico está normal, está baixa, está aumentada? Esses são os parâmetros mais importantes do que o próprio grau da placenta. O grau da placenta, isoladamente, ele não dá nenhuma resposta para a gente. Mais importante do que avaliar o grau da placenta é avaliar o bem-estar do bebê, o crescimento dele, o Doppler da artéria umbilical. Se isso está ok, o grau da placenta, se é grau 1, 2 ou 3, não vai fazer diferença nenhuma na condução do seu pré-natal ou da sua gestação. Ou seja, o grau da placenta tem que ser avaliado em conjunto com outros critérios. Ele, por si só, não traz nenhum significado. Você me falar que o grau da sua placenta é 3, 2 ou 1, independente da idade gestacional, eu vou te perguntar, e como que está o líquido amniótico? A quantidade de líquido é normal? Como que está o crescimento do bebê? Está adequado? Como que está o fluxo de sangue pelo cordão umbilical? Está adequado? Essas perguntas e as respostas a essas perguntas são mais importantes para mim do que o grau da placenta. Então, mamãe, fica tranquila. Não importa se o grau da sua placenta é 3, com 30 semanas, ou se ele é 2, com 36 semanas. Isso não faz diferença nenhuma. Mais importante do que o grau da placenta, são outros critérios que precisam ser avaliados no seu ultrassom. Por hoje é só. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Meu muito obrigado pela sua atenção até aqui. Não deixa de se inscrever no canal e de deixar o seu like para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.